Você sabe que aquela noite que você me beijou pela primeira vez, eu lembro que as... Eu lembro que as pedrinhas no chão, elas brilhavam que nem as estrelas, assim. Mentiras existem. Logo, são verdades. Logo, são verdades. Logo, é o que tem? É o fraco. Ah, bom, pensei que estivesse falando alguma coisa do meu marido. Eu fiz um aborto, sabia? Você sabe o que é fazer um aborto? Fala comigo, poxa, fala comigo. Você me usou. Você não percebe que você me usou. Ninguém a rouba mais de mim. Eu já sei. Eu sei. Ein